Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Lá com o batente do Camargo da Guerra Uma companhia da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro está indo para treinamento nos Estados Unidos junto com o Exército Americano Nós vamos mostrar para vocês um vídeo institucional do Exército que detalha parte do adestramento que eles tiveram na Academia Militar das Agulhas Negras É interessante o nível de realismo desse adestramento que o Exército Brasileiro realizou Ele ficou bem próximo do combate, com fogo real, etc E é aquela história, o senhor poupa sangue Quanto mais você se adestra, se prepara em tempo de paz maior as possibilidades de você se sair bem numa situação real Então vamos acompanhar aí as manobras do Exército Brasileiro para a Operação Kumineiri Atenção, segura, esquadra, mimimi Atira, alto, casa, mata, fogo A Home Station Training representa um exercício importante no processo de certificação que o Exército Brasileiro tem implementado desde o início desse ano A subunidade Kumineiri abre um novo capítulo na história da Força Terrestre A Home Station Training sela a etapa final de preparo da Brigada Paraquidista que nos últimos dois anos tem parte de seu efetivo sendo reconhecida também como a subunidade Kumineiri São 170 homens sendo forjados para um intercâmbio com o Exército Norte-Americano Apesar de ser um simulado, as técnicas, táticas e procedimentos utilizados em um conflito real priorizam a segurança dos nossos homens Por isso, foram diversas etapas cumpridas para chegar até aqui De 3 a 14 de novembro, militares do Comando de Operações Terrestres, o Coté do Centro de Adestramento Leste, o Cia Leste e da Brigada Paraquidista se reuniram na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN em Resende, Rio de Janeiro, para a preparação que culmina no tiro real de fração nível subunidade, o Live Fire Esse processo, ele é um processo que está sendo implementado no Exército Brasileiro em complemento ao que nós já temos de metodologia para tiro seria um tiro de fração, tiro real de fração, nos níveis pelotão e subunidade Essa metodologia consiste em 4 dias O primeiro dia é basicamente a emissão de ordens para o Comandante de Companhia, onde a Direx faz o papel do Estado-Maior do Batalhão O segundo dia é um ensaio no terreno O terceiro dia é novamente um ensaio, só que dessa vez com um festim para que no quarto dia, o último dia, ela possa executar o tiro real propriamente dito, com total segurança e integração das suas armas Na minha visão de Comandante de Companhia, nesse momento a gente está executando um exercício de tiro real, que é um exercício inédito para o Exército Brasileiro com toda a companhia no terreno, entregando as minhas frações e os meus meios orgânicos E eu acho que é uma oportunidade muito ímpar de eu poder empregar e sincronizar todas as funções de combate presentes aqui na minha companhia Enfim, o quarto e último dia de treinamento em solo brasileiro é quando a progressão da tropa se dá ao mesmo tempo da utilização de um nível de armamento subunidade nunca visto antes Por isso, a atuação dos observadores e controles de adestramento dos chamados OCAS é fundamental O observador e controlador do adestramento, durante as atividades do tiro real é executado para a segurança dos armamentos individuais e coletivos de todas as peças da companhia, progredindo junto com a tropa, fazendo as limitações dos ângulos de segurança e o controle do revisto de segurança das armas e dos demais militares da linha de tiro O contexto tático prevê diversos obstáculos a serem transpassados pela tropa O tiro real de fração nível subunidade contou com a execução de 25 mil tiros para a progressão da tropa e o emprego de 450 homens no total envolvidos na cumnate O exercício bilateral será concretizado em janeiro de 2021 no Joy Readiness Training Center em Fort Polk, Lusiana Uma ação de intercâmbio entre as duas nações que finaliza o plano conjunto de atividades realizado ao longo de cinco anos Oportunidade histórica de aprimoramento para os soldados do nosso Exército Brasileiro Peça, atirou! Para mim, que pretendo seguir carreira militar, isso aqui representa muito pela preparação que a gente está tendo aqui na Companhia Culminate Dois anos de preparação e sinto orgulhoso em representar o nosso Exército Brasileiro Hoje é um marco mesmo para a evolução do preparo da Força Terrestre Nós estamos realizando, ou acabamos de realizar, um tiro de fração Um tiro real de fração, um tiro de combate avançado de companhia Então tivemos aqui as funções de combate todas da companhia O fogo, o movimento, a manobra Inclusive também obstáculos, a proteção, a mobilidade e a contramobilidade O comando e controle Com a realização do tiro real individual e coletivo desta companhia Quer saber mais? Inscreva-se em nosso canal e acesse as plataformas digitais do Exército Brasileiro Vamos conhecer os produtos do Botas Vento, pessoal Material feito para quem gosta de beleza, durabilidade e funcionalidade Toda a linha da Botas Vento segue um design militar Eles têm material de EPI, tracking e segurança pública E utilizando esse cupom que aparece na descrição Vocês têm 15% de desconto em todo o material da linha Botas Vento barra ARREST E até a próxima